O Gye Koro, o Gye Koyené O Gye Koro, o Gye Ketetau O Gye Koro, o Gye Koyere O Gye Koro, o Gye Ketetau Prince Joseph Ashenyuku, Ogiratoreho, Rabibulo Ugyonyekuro, Uweyukleiteho Glitinaiho, Awadaike, Uwane Ugyonyekuro, Uweyukleiteho Yo hoti, Uweyukleiteho Ugyonyekuro Uweyukleiteho So kwa alimšle Uwane Uyonyekuro Uvane Uyonyekuro Uwane Uyonyekuro Uwane Uyonyekuro Os caras que não são, não são, não são, não são. Que você quer que ela tenha que fazer. Se você quer que alguém tenha gostado, Que você quer que ela tenha gostado, Você quer que ela tenha gostado. Ela não pode dirigir para mim. Isso pode ser um grandeiro de Deus. Então você quer que ela tenha gostado. Dizem que eu quero, Então o homem que tem a não ser velho, Dizem que ela faz o cara que ela faz o seu filho. A pessoa fala, Dizem que nós temos uma vida. Amém. 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 Amém.